Lites consórcio. Vamos ver os palpites nas ruas sobre mais essa expressão jurídica. Lites consórcio. É você pagar alguma coisa e não sabe se vai receber depois. Aí já é mais complicado. Eu tô fora. Lites consórcio. Deve ser alguma coisa sobre carro. Isso é tudo. Algum consórcio, né? Ah, deve ser pra vender carro. Eu não tô interessado em nada. Talvez seja uma coisa de passar no cabelo. Uma agência de alguma coisa. Não tenho noção nenhuma. É uma empresa de consórcio, uma empresa de consultora de serviço. Lites, esse lit aí tá me confundindo. A explicação, quem traz é o professor Toguinha. Professor, afinal, o que significa Lites consórcio? Não tem nada a ver com consórcio de imóveis ou imóveis. A palavra vem do latim, Lites consortium. Do verbo litigo, litigar. Quer dizer, a união de vários interessados numa mesma causa. Imagine que um hotel e uma agência de turismo se sentem prejudicados e entram juntas com uma ação contra uma companhia aérea. As partes, quando em Lites consórcio, são denominadas Lites consortes. Toguinha. Toguinha. Toguinha.